A honra e a alegria e a satisfação é sempre renovada, principalmente porque não é fazer parte de qualquer governo, é fazer parte deste governo que tem dado de forma concreta respostas à população da Paraíba. Sobretudo do ponto de vista da minha função e da minha responsabilidade de comunicação, eu não preciso e não precisei ao longo desse tempo todo inventar e criar nada, porque esse é um governo que realmente e efetivamente entregou à população as respostas que ela porventura esperava para melhorar a sua qualidade de vida. E acho que essa é uma postura que deve ser mantida a partir do governador João Azevedo, pelo qual o governo que efetivamente entrega à população não precisa de uma comunicação que crie e que invente, ela apenas é tão somente um instrumento para encaminhar a informação para a população saber o que ela pode usufruir e desfrutar dos benefícios que o Estado concede.